O líder norte-coreano Kim Jong-un afirmou em uma coletiva de imprensa com o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, que pode viajar para Seul. Os líderes realizam uma cúpula em Pyongyang. Eu prometi ao presidente Moon Jae-in que iria visitar Seul em um futuro próximo. Moon Jae-in disse que a visita pode acontecer este ano e seria a primeira vez que o líder norte-coreano pisa na capital do sul desde a divisão da península coreana. Jae-in acrescentou que a Coreia do Norte concordou em fechar permanentemente seu local de testes de motores de mísseis de Sohai e de lançamentos de Tongshan-hi. O norte concordou em fechar permanentemente Tongshan-hi, o local de testes de mísseis e sua instalação de lançamento de mísseis com a ajuda de especialistas de nações afetadas. A Coreia do Norte está sujeita a múltiplas sanções pelo Conselho de Segurança da ONU por causa de seu programa nuclear e balístico proibido e já fez vários lançamentos deste local. A Coreia do Norte pode até mesmo fechar seu complexo nuclear de Yongbyon se Washington adotar o que chamou de medidas correspondentes. Moon Jae-in assegurou que tanto o norte quanto o sul concordaram com as medidas de desnuclearização pela primeira vez, o que é um resultado significativo. A Coreia do Norte está sujeita a múltiplas sanções afetadas.